Capitão, você está usando o colete? Cavaleiros, não vamos ficar aqui fingindo que não há um grande elefante nesta sala. O que é que está pegando? Isso aqui que está pegando. Caraca! Caraca! Eu não estou acreditando nisso. Cada vez que ele disser caraca, é mais um pontapé na sua puma. O que é que está pegando?